Obras Centro coreográfico da cidade César Maia urbanizou mais de 30 bairros com o programa Rio Cidade Rodrigo tem experiência e aprendeu a fazer 378 praças Trouxe ainda os Jogos Pan-Americanos para o Rio de Janeiro E construiu o Estádio do Engenhão Arena Multiuso O Parque Maria Lenk e muito mais Com a experiência de quem já fez tantas obras Nós vamos fazer muito mais pelo Rio E esse trabalho vai chegar em toda parte Aqui em Bangu, por exemplo A estação de trem vai virar uma estação de trem subterrânea Uma obra que vai desafogar o trânsito e revitalizar o comércio E essa mesma obra também será feita em Campo Grande e no Meia No Meia, além de fazer a estação subterrânea Vou começar a ampliação do metrô da Tijuca até aqui Serão 7 quilômetros de linhas Que vão ajudar a melhorar o trânsito na região E dar mais conforto pra você Aqui na Barra, vamos construir o terminal do metrô Do Jardim Oceânico até o Terminal Alvorada Social Mas tão importante quanto fazer obras que melhoram a cidade É fazer programas sociais que melhoram a vida das pessoas E isso o ex-prefeito César Maia também fez muito Favela Bairro em 250 comunidades 16 escolas padrão 77 creches Ânibus da Liberdade Cidade das Crianças Hospital Lourenço Jorge Hospital do Acari Maternidade Leila Diniz Criou programas como Gari Comunitário Guardiões dos Rios As Cozinhas Comunitárias E fez as casas de convivência para idosos Criou remédio em casa Beneficiando 412 mil pessoas Rodrigo tem experiência E sabe fazer Vamos botar sangue novo para ver se melhora o Rio de Janeiro Que ele vai olhar com carinho para as pessoas que mais precisam É por isso que estamos juntos Para fazer do Rio uma cidade melhor e mais humana Vote Rodrigo Maia Prefeito 25 25, 25 Rodrigo Maia Prefeito Nessa caminhada ouvi muita gente Vi de perto as necessidades das pessoas Mas vi também esperança no rosto do Carioca Vi vontade de mudança Vi gente de fé Acreditando que nossa cidade pode ser mais justa, mais digna É por esses sorrisos Por esses olhares Por esses sonhos que vamos trabalhar muito Para fazer um Rio melhor E para isso, humildemente, peço o seu voto Rodrigo Maia Prefeito 25 Vamos ao segundo turno Muito obrigado Dia 7 de outubro Aperte o 2 Aperte o 5 E confirme Rodrigo Maia Prefeito 25 Aperte o 2 Aperte o 5 Aperte o verde Para confirmar Rodrigo Maia 25 Do Rio mudar